Fala pessoal, beleza? Vocês podem ver esse vídeo aí no blog Agência Mestre, mas em conteúdo escrito e podem ver também em outros canais. Você vai ver aqui, vazou o código Mestre, agora em 2024, vazou o código do sistema de pesquisa do Google. Sim, o sistema de pesquisa do Google, aquele que a gente fica fazendo SEO para tentar ranquear melhor nossos vídeos no YouTube e também nosso blog, vazou. E aqui ele mostra alguns detalhes de como esse código funciona, tá? E os profissionais de SEO já estão estudando eles para obter a melhor forma de posicionar o teu site. Lembrando que o Google, ele não quer simplesmente que você acerte algumas palavras e já ranquei da melhor forma possível o teu vídeo. Ele quer que se pergunte o usuário, que as pessoas realmente encontrem aquele vídeo porque outras pessoas gostaram. Então é uma luta contínua entre o profissional de SEO e o Google. Esse código foi vazado por um funcionário de matriz serizada do Google. E o Google, ele ranqueia, como muitas pessoas sabem, os sites por influência e também por autoridade. Então, cara, por mais que o teu blog tenha bons conteúdos, se a mesma matéria ou conteúdo parecido estiver no G1, no Globo, em sites como Folha, UOL, meu, você vai perder. Esses sites têm muita autoridade. Então, por mais que o teu SEO seja maravilhoso, a autoridade desses sites também conta bastante. É por isso, né, que quem tem blog, conhece os sites dos backlinks, sabe que quando o seu site, quando o seu blog é apontado por um site maior, isso costuma ser muito bom porque um site de autoridade está indicando o teu conteúdo. Se você quer saber mais detalhes sobre esse vazamento, segue a gente. Eu dei um resumo aqui para vocês e segue também o blog Agência Mestre. Se inscreva no canal e até a próxima.